O primeiro é a redução de custo dentro do processo produtivo e, consequentemente, o aumento do faturamento com a otimização e reaproveitamento de matéria-prima e também de otimização de consumo energético e, uma segunda possibilidade, a redução de impostos através de incentivos fiscais. O segundo benefício é a adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já está em vigor e muitas empresas hoje estão tendo problemas com a questão da logística reversa dentro do seu processo produtivo. O terceiro é a questão da atratividade à temática IECD. Muitos fundos de investimento hoje usam um critério da questão da gestão de toda a cadeia produtiva e muitas empresas hoje estão se tornando menos atrativas e outras mais atrativas em função de implementações de soluções circulares. Por último, benefício para a sua empresa seria a questão mais de marca. Muitas empresas que hoje adotam soluções circulares estão aumentando o valor de reputação da marca e, consequentemente, trabalhando também com a fidelização maior de clientes. Nós aqui da Fisjaniel temos essa resposta porque nós aqui já estamos com o produto aqui desde 2019 com esse objetivo, como apoiar as empresas na transição para a circularidade. O produto que a gente tem aqui é a trilha de design circular, que é um modelo de consultoria imersiva, intensiva e prática, onde a gente vai trabalhar mapeando toda a cadeia de valor da sua empresa de um produto específico. A gente vai levantar oportunidades circulares dentro dessa cadeia de valor. Depois a gente vai trabalhar com possíveis estratégias, escolhendo as oportunidades, que estratégias de design, que estratégias de modelos de negócio a gente pode trabalhar. E, por fim, após escolher as melhores estratégias, as melhores ações, a gente vai trabalhar num plano de implementação de pequenas ações, das primeiras ações circulares dentro da sua empresa. Esse processo é todo estruturado com ferramentas e também com apoio de especialistas que entram ao longo do processo em mentorias focadas e individualizadas com as empresas. E se você está interessado, de fato, em dar esse primeiro passo, a trilha é um excelente caminho para a sua empresa.